Sucesso do Novo e Pão O passarinho apaixonado, só lançava, agora eu que fui laçado por essa menina Que ganhou o meu coração e me deixou sem opção, ela ganhou meu coração Se me tirar do chão, ela me levou pro céu, menina eu sou seu vaqueiro fiel Se me tirar do chão, ela me levou pro céu, menina eu sou seu vaqueiro fiel Se me tirar do chão, ela me levou pro céu, menina eu sou seu vaqueiro fiel Mota da peca da tua, aquela de balanço Alô, papio, essa é a nossa cara, minha menina Já quem não imagina, o passarinho apaixonado, só lançava, agora eu que fui laçado por essa menina Que ganhou o meu coração e me deixou sem opção, ela ganhou meu coração Se me tirar do chão, ela me levou pro céu, menina eu sou seu vaqueiro fiel Se me tirar do chão, ela me levou pro céu, menina eu sou seu vaqueiro fiel O nome dele é Fernando Construções, papai Fora meu patruloso, mercadorico doutor estourado, meu pé não pulgou Fã, 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 nego doutor Passarinho malvado ao vivo, seu menino Sucesso vaqueiro fiel Oh, patricinha, oh, safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Oh, patricinha, oh, safadinha Quero beijar na sua boca molhadinha Fã, 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 seu passarinho malvado ao vivo, nego doutor Uh, deixa comigo Eu fui pra cara, patricinha, mas foi só prejuízo Quase fiquei louco, perdi o juízo Só queria carro novo, camarote, área VIP No pulo eu só queria o melhor Eu sei que a culpa não é dela, completa a ostentação E pra pra cara, patricinha, tem que ter varão Tem minha cabeça de boi, eu já te mostrei dinheiro Olha o passarinho aí Oh, patricinha, oh, safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Oh, patricinha, oh, safadinha Quero beijar na sua boca molhadinha Oh, patricinha, oh, safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Oh, patricinha, oh, safadinha Quero beijar na sua boca molhadinha Eu fui pra um cara, patricinha, mas foi só prejuízo Quase fiquei louco, perdi o juízo Só queria carro novo, camarote, área VIP No pulo eu só queria o melhor O uísque Eu sei que a culpa não é dela A culpa é da ostentação E pra pra cara, patricinha, tem que ter varão Dez minha cabeça de boi, eu já te manchei dinheiro Tá a culpa, meu Raquel Oh, patricinha, oh, safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Oh, patricinha, oh, safadinha Quero beijar na sua boca molhadinha Oh, patricinha, oh, safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Oh, patricinha, oh, safadinha Quero beijar na sua boca molhadinha Sucesso, meu patrão, já acabou Eu sou o vaqueiro Estouro, pá Seu passarinho malvado ao vivo, nego doido E no meu patrão, Matheus Inês Estouro, pai Meu patrão, Herberto Sun Sou da zeração profissional Oh, nego doido Sucesso, meu patrão, já acabou Seu passarinho malvado ao vivo, nego doido Respeita a carne, o vigor dos meninos Bora, Matheus Inês Meu patrão, C.C. Henrique C.H. Son Sou da zeração profissional Oh, Simão Vamos, vamos, vamos Oh, oh Ela deixou seu ex-amor lá na cidade grande E veio aqui pro campo pra morar comigo Uma vida de luxo ela tinha antes Mas um monte de verdade e esse lá não tinha Quando ela chegou, ela estranhou O tamanho da casa e o cobertor Andou no meu cavalo e lembrou do seu carro E já senti falta de um ar-condicionado Mas esse surdo vantou quando até caiu De quando me estraça e ela descobriu Que ela precisava de um cabra da peste A mamãe agora ama o nordeste Esqueceu no sul, pô, bichinha Pã, céu vivo, hein, pã Pã, deputou Vamos embora Passar em malvado Tá com o pão, meu raque Pã, saquei a cara de zé pardo Tão balançada aí, ó Com a ajuda que eu creio, Tandinha tá feito de batel Pã, não é, pã, não é, pã Ela deixou seu ex-amor lá na cidade grande E veio aqui pro campo pra morar comigo Uma vida de luxo ela tinha antes Mas amor de verdade, sei lá, não tinha Quando ela chegou, ela estranhou O tamanho da casa e o convertor Andou no meu carro alto e lembrou do seu carro E já senti falta de um ar-condicionado Mas isso mudou quando a noite caiu De quando me estraça e ela descobriu Que ela precisava de um cabra da peste Esqueceu do sul, agora ama o nordeste Mas olha, irmão, roda o seu menino Trem, 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 trem Tá com o pão, pica, pão Vamos embora, seu menino Olha o balanço do rocker, céu vivo E céu vivo, despertinho do Rodrigues Mas meu monte é sucesso Tá com o pão, meu rocker Seu bazar e mão roda ao vivo é perto do Respeita a cara Respeita a cara Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Bora do Yuu, sai da frente do Yuu Se vai Mas a minha mulher começou com confusão Querer vai adentrar a vida de abadação Mas como eu vou deixar a minha mãe a paixão Trocar a vida de gado só porque é mulherão Reclamando o meu cavalo, reclamando o meu jibão Reclamando a minha cachaça e também do meu carrão Dizeram que eu vou ter a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com essa agonia Pô, pô, pê, eu tomo um quadradinho Virado no meio da pá Viver no meu desvanteio Pô, pô, pê, eu tomo um quadradinho Virado no meio da pá Num desvanteio E agora quer me deixar Vai, 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 vai Passear E se quiser não mudar Se eu deixar nascer solteiro Nascer, eu sei, eu sei Me conhecendo no meio da pá E agora quer me mudar Vá, 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 vá passear, diz que seu nome nasce é rodar a sessão de, tá sem rei, meu sondê O nome de Deus, você desce, é estouro, e seu vivo, a sala de malvado e traco pão, seu menino Olha o palanço, olha o palanço, é sucesso aí Mas a minha mulher começou com confusão, dizendo pra eu deixar a vida de abatação Mas como eu vou deixar minha maior paixão, trocar a vida de gado só porque é mulherão Reclamando meu cavalo, reclamando meu jitão, reclamando a minha caixa e também do meu carrão Dizendo pra eu ter minha vida todo dia, e eu nem me preocupo com essa agonia Eu tô no caramelo, virado no meio da farra, vivendo no desmantelho Eu tô no caramelo, virado no meio da farra, me conheceu na vaqueada e agora quer me montar Vá, vá, vá passear, diz que seu nome nasce é rodar a sessão de, tá sem rei, meu sondê Eu tô no caramelo, virado no meio da farra, e agora quer me montar Vá, vá, vá passear, diz que seu nome nasce é rodar a sessão de, tá sem rei, meu sondê passa de Dotaz, passa de novo, Vá, 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 vá Está compável vaqueiro Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, vá Sou vaqueiro nordacido Estou, estou Vá, vá É o wi, Mateuzinho Passarinho malvado Que só andava rodeado de mulher A minha vida é vaqueira de punição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, passarinho se apagando E na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela quem me derrubou E na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador Que só andava rodeado de mulher A minha vida é vaqueira de punição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, passarinho se apagando E na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela quem me derrubou E na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor E na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Sucesso aí, pá! Seu passarinho ao rádio ao vivo, nego doido Representação, meu padrão, é aberto ao som Vem passando, eu volto, pois é equilíbrio, cai Valeu, vai! Poxa, me dá! Passarinho ao rádio ao vivo, nego doido Olha o balanço do vaqueiro E não é vir na brincadeira Amo verdadeiro que eu entre em desespero e um sofrem morais Meu amor, te amo tanto quanto inquieto Nosso amor é tão bonito e me traz a paz Por você, perdão, a loucura Já me fiz uma jura e não volto atrás Me apaixonei pelo seu lindo olhar Um amor puro e o rei de andar O ar e a dos quatro pneus E olha o seu me fez apaiota Olha não doer de tua boca Eu sinto, juro e provo que eu te amo, sim Eu te amo tanto de um jeito Que até chega a esquecer de mim O nome dele é Mateus Cd Gravando ao vivo Meu patrão é Beto Sonalização profissional Da culpa é o meu raqueiro Poxa, me dá! Vem! Vem! Olha o balanço do raqueiro Passarinho ao rádio ao vivo Para definir esse amor O céu é o limite Até que faço o convite Que prove ao contrário Meu amor é bem maior que o que você pensa Idealiza, carece, imagine o cenário Me prepara e espera Para te receber Valor pra te convencer Feito a dar reagem Eu já abri e dei prova do meu amor Até fiz loucura Onde você gostou Não tem motivo pra você Pensar que você ia acabar O que nem começou Olha, não duvide do amor Que eu sinto, juro e provo que eu te amo, sim Eu te amo tanto de um jeito Que até chega a esquecer de mim Olha a pegada do raqueiro Respeita a cara e o negócio do rádio E tamo chegando Vá, não chegando Vá, puxa seu veneiro Eita borrazão de raqueiro Oh, leu daniano Taca o pau E é só no piseiro E é só no piseiro A mulher da gosta é do piseiro Do vaqueiro E é só no piseiro E é só no piseiro Mas ela se amarra é na beca Do vaqueiro Sucesso Passar em malvada O que eu devo doido O cima Cleo também Pegado de conta Olha a coisa Pegada e foi Que eu te conheci Me apaixonei Quando eu a vi Seu rostinho lindo Corpinho delicado Sua pele morena Tá contra o pecado Olha a coisa Pegada e foi Que eu te conheci Me apaixonei Quando eu a vi Seu rostinho lindo Corpinho bronzeado Sua pele morena Tá contra o pecado Mas pra ficar com o vaqueiro Tem que ter Do peito Coração relado Porque amor de vaqueiro Termina E a noite Já tem acabado Que romance Não vai ter Nosso lance acabou E agora Eu tô solteio Procurando Novo amor Que romance Não vai ter Nosso lance Acabou E agora Eu tô solteio Procurando Novo amor E é Só no piseiro É só no piseiro A mulherada Coja do piseiro Do vaqueiro É só no piseiro É só no piseiro Mas ela se aflarela A pegada do vaqueiro É só no piseiro É só no piseiro A mulherada Coja do piseiro Do vaqueiro É só no piseiro É só no piseiro Mas ela se aflarela A pegada do vaqueiro Se afastar de mau rodo Nego doido E a luta Continua Com banheiro O cima Cada parada É uma bençada Menino Olha foi na pegada E foi que eu te conheci Me apaixonei Quando eu a vi Seu rostinho lindo Globinho delicado Sua pele morena Da cor do pecado Foi na pegada E foi que eu te conheci Me apaixonei Quando eu a vi Seu rostinho lindo Corpinho delicado Sua pele morena Da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro Tem que ter no peito Um coração gelado Porque amor de vaqueiro Começa de dia e a noite Já tem acabado Que romance não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteio Acurando o novo amor Que romance não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteio Acurando o novo amor E é só no piseiro É só no piseiro Mas ela sim Tá renda Pecada Do vaqueiro É só no piseiro É só no piseiro A mulher é da goja Do piseiro Do vaqueiro É só no piseiro É só no piseiro Mas ela sim É na pecada Do vaqueiro É só no piseiro É só no piseiro A mulher é da goja Do piseiro Do vaqueiro Vai Para Matheus Cedês Meu padrão País Gassou mercadoria Olha o tamanho Do bichinho Namorador De reino Acupar o seu menino Vai 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 Seu vivo E foi Massarim Alvador Olha o palastro Do vaqueiro Seu menino Esse é o passarim Alvado Nego Dô Deixa comigo Olha o pinicado Do rei Olha o pinicado Do rei Olha o pinicado Do rei Tá todo mundo Fazendo o pinicado Do rei Olha o pinicado Do rei Nego Olha o pinicado Do rei Olha o pinicado Do rei E ainda todo mundo Fazendo o pinicado Do rei Vai se vai Botar na pegada Do vaqueiro Olha o balanço Olha o balanço Seu passarim Alvado E o nego Do rei Vai Vai Uh Para meu patrão Matheus Cedês Eu sou o vaqueiro Nordeste E o seu menino Vai se vai Olha que o vei Voltou O vei Voltou O vei Voltou E tá no meio Do salão O vei Voltou O vei Voltou O vei Voltou E ninguém Segura Mas não Olha que o vei Voltou O vei Voltou O vei Voltou E tá no meio Do salão O vei Voltou O vei Voltou O vei Voltou E ninguém Segura Mas não Vai Diga Olha oерж Olha oynnigado Olha o Olha o Pinicado Olha o Pinicado Olha o Pinicado Vinicado Vinicado No pinicado, pinicado, tá todo mundo tocando o pinicado do rei No pinicado, 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 bora No pinicado, pinicado, dos doze vinhos No pinicado, 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 tá todo mundo fazendo o pinicado Se a cara de loma cedo, o pinicado vem Quando ele encontra o negro e sai balançando, soca, soca, soca no esmiado Bota na partida, meu raqueiro Passa a limãoada ao vivo, olha o balanço, é diferente, é diferente Olha que o véio voltou, tá diferente Com uma pegada que todo mundo gostou É uma pegada muito envolvente Ó Matheusinho balançando a imagem Que o véio voltou, vai, tá diferente Com uma pegada que todo mundo gostou É uma pegada muito envolvente Até o passarinho confiou Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo tocando, pinicado do rei No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo tocando pinicado Bota na pegada meu raqueiro Se é um passarinho morrada, o ritmo derrubou E no Matheus ele é sucesso, turno e maluco É o raqueiro apaixonado, seu menino E a luta continua acompanhando Cada parada é uma bênção, até seu menino E diferente não, estranho Toda vaqueada é um ganho E diferente não, estranho Toda vaqueada é um ganho É sucesso, vai! Passarinho morrada ao vivo Para, para! E diferente não, estranho Toda vaqueada é um ganho E diferente não, estranho Toda vaqueada é um ganho E diferente não, estranho Toda vaqueada é um ganho E diferente não, estranho Toda vaqueada é um ganho Estranho Qual o rolô me é estranho Minha namorada é estranha Todo fim de semana Ela deixa eu parar Indiferente não Estranho Toda vaqueada eu não Indiferente não Estranho Toda vaqueada eu não Indiferente não Estranho Toda vaqueada eu não Indiferente não Estranho Toda vaqueada eu O meu cavalo é estranho Minha vida é estranha O papo é estranho Quem quiser pode falar Alô tratado Pega ali meus cavalos Que hoje tem vaqueada Eu vou sair pra ganhar Diferente não Estranho Toda vaqueada eu não Indiferente não Estranho Toda vaqueada eu não Estranho Toda vaqueada eu não E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Bota na pegada do vaqueiro nevudor Seu passarim malvado é o vivo, seu menino Respeita a cara, vamos embora Diferente não, estranho Passarim malvado Sucessor, seu passarim malvado é o vivo nevudor Bora bater o sedência, bora Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa de tudo, mas porra dessa que vendeu foi eu Já derrubei pós pesado e na filha foi campeão Mas no braço dessa galega dei boleta fui ao chão Mas ela me amarrou com o laço dos meus cabelos Me amarrou com os olhos do coração do vaqueiro Tô livre, mas eu me coloco na prisão Tô igual gado, ferrado, margado, peda-baixão Ela me amarrou com o laço dos meus cabelos Me amarrou com os olhos do coração do vaqueiro Tô livre, mas eu me coloco na prisão Tô igual gado, ferrado, margado, peda-baixão Olha o palácio, olha o palácio Na conversão do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes essa quem vendeu foi eu Já derrubou e foi pesado e na frente Fui campeão, mas no braço dessa galera nem moleza fui ao chão Mas ela me amarrou com o laço dos seus cabelos Amarrou com os olhos do coração do ragueiro Tô livre, mas não me colocou na prisão Igual gato ferrado, margado pela paixão Ela me amarrou com o laço dos seus cabelos Amarrou com os olhos do coração do ragueiro Tô livre, mas não me colocou na prisão Igual gato ferrado, margado pela paixão Passa-lhe malvado ao vivo E o outro patrão é a resolução Bora, mudou Vamos, vamos Dá cupão, meu vaqueiro Cessa, cessa, a gente toca Bora, Matheus C.D. Gravando tudo ao vivo Passa-lhe malvado, nego doi Vamos lá Tava pressa de desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Trocar a voz e as esporas e também minha cela Usa-se do bermuda de espalho Sem viveu Mas quando peço em maquiada e derrubo a boi Desisto de novo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Abra a ponteira, solta o touro, solta o marco, caba louco E manda, põe E manda, põe Abra a ponteira, solta o touro, o marqueiro tá preparado E manda, põe E manda, põe Pode ter vinte e cinco a um O meu cavalo é testado E manda, põe E manda, põe Abra a ponteira, solta o touro, o marqueiro tá preparado E manda, põe E manda, põe Pode ter vinte e cinco a um O meu cavalo é testado Bota da pegada, seu menino Se é o vivem, vai Passar, irmão, vai bater o cenês Vai, vai, vai Tava pensando em desigir da minha provisão Jogaram meu cartucho e me lembrou qualquer carrão Vendei a porta e as esforas e também minha cela Usava o primeiro mundo, entende, desindo sempre vela Mas quando eu peço em vaqueada e derrubo a boi Desejo de novo e dejo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Abra a porteira, solta o boi, assando o maior cavalo Vai, vai E manda a boi E manda a boi Abra a porteira, solta o touro, vai quem tá preparado E manda a boi E manda a boi Pode ter vinte e cinco a oito, meu cavalo é testado E manda a boi E manda a boi E abra a porteira, solta o touro, o baqueiro tá preparado E manda a boi E manda a boi Pode ter cinco a oito, meu cavalo é testado É vinte e cinco a oito, meu cavalo é cinquenta, papai E manda a boi, bretão Seu rio é o rio, é o rio Passar em mão roda, o nego do Passar em mão roda, o nego do Olha a pegada do baqueiro, olha o balanço, olha o balanço, puxa meu menino É vedo som, sonorização profissional Cavalo é pra corregado e carro é pra passear Boca de mulher bandida foi feita pra beijar Da cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher de cada pro raqueiro namorar Prepara o areão e vamos marcar de carro E pode mandar boi que o raqueiro tá no grau É munheca pesada, é carote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração, meu nó, e só ela quem diz a A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração, meu nó, e só ela quem diz a Açarem morrada ao vivo, o nego do olho Mata na pegada do raquete Vão, vão, vão Puxa melhor Espediu o Rodrigues, somos juntos e me juraram Cavalo é pra correr, carne e carro é pra vaciar Mancada e mulher bonita foi feita pra pegar Na canapaz da cachaça que é pra gente tomar E a mulher dedicada é pro raqueiro namorar Prepara o areal e vamos marcar de carro E pode mandar foi que o raqueiro tá no grau E a munheca é pesada, garrote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Se um litro sec traga cerveja de lado A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só ela quem diz Meu coração deu nó e só ela quem diz O nome dele é Antônio Paísca Sou minha situação profissional, Paísca é som Vamos sim, vamos sim Juntos da B.S. e Variedade, meu patrão Zé Dubá Meu patrão Alisson Design Estamos juntos e me juraram Meu patrão Alisson Estouro, papai Essa é mais uma nova do Pássaro e Mourando Bota na pegada do raqueiro, nego doido Respeita a cara e o bigode do menino Bota na pegada do raqueiro, olha o balanço A Sari Mourando chegou A Sari Mourando A Sari Mourando A Sari Mourando Quando eu toque o cheiro, eu pulo E nada se compara ela E não há nada do mundo Eu giro o mundo Nem pra dois segundos Pra dar o céu também a ela E gosto a Deus porque sou doido E porque eu gosto dela Eu amassio ela Entreguei minha vida a ela E gosto a Deus porque sou doido E porque eu gosto dela Entreguei minha vida a ela E gosto a Deus porque sou doido E porque eu gosto dela E por que eu gosto dela E ai Olha que lelelê Lelê Lelelele Lelelele-lele-lele-lelele-lele Lelele-lelele-lele-lele-le-lele-le-lele-lele Ale Bota na pegada do raqueiro, seu menino É o Ri-MPai Buscando Ferro Sucesso passarem mal Cheng Lan Bota na pegada do raquiro e seu menino Bota na pegada do rocker, só enxerga, mano E gosta de eu porque sou doido e porque eu gosto dela Eu mamacio ela, entreguei minha vida a ela E gosta de eu porque sou doido e porque eu gosto dela E gosta de eu porque sou doido e porque eu gosto dela Eu mamacio ela, entreguei minha vida a ela E gosta de eu porque sou doido e porque eu gosto dela Entreguei minha vida a ela E não há nada no mundo Eu canto, eu toco, eu cheiro, eu fumo E nada se compara a ela E não há nada no mundo Eu giro o mundo em braços e seguros Pra dar o céu também a ela E gosto até porque sou doido Porque eu gosto dela Eu amassei o dela Entreguei minha vida a ela E gosto até porque sou doido Porque eu gosto dela Entreguei minha vida a ela E gosto até porque sou doido Porque eu gosto dela Eu amassei o dela Entreguei minha vida a ela E gosto até porque sou doido Porque eu gosto dela Olha, olha, olha Olha, olha Sucesso, passado, irmão Alto, derrubou A medalha, mais pulera Raiz do meu Brasil Puxa metal, velada Puxa metal Ah! Ah! Tati, puxa metal, velada Você é princesa, traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grosas Eu não sou doutor, não tô pouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, não tenho dinheiro Eu quero dinheiro, eu só quero é você Pensando bem meu bem, a gente não tem nada aí Você é princesa, traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grosas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Porta na pegada do raqueiro, seu ideio Esse é o pássaro e malvado ao vivo, nego doido Para papá, Matheus Cendê, gravando ao vivo Oh, manda a show papá Vamos lá, vamos lá É aberto o show